A Tera Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do projeto Bahia Produtiva, executado pela Humana Brasil em parceria com a CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado da Bahia, parceria mais forte e recursos do Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais. Vamos para a videoaula. Olá a todos, meu nome é Jorge Lucas, sou técnico agropecuária, faço parte da Humana Porco para Povo Brasil e atendemos alguns convites do projeto Bahia Produtiva. E o nosso videoaula de hoje é sobre políticas públicas de alimentação escolar e temos um convidado mais que especial para o videoaula de hoje, é o especialista Marcos Fabrício. A palavra é sua Marcos Fabrício. Aqui é o Marcos Fabrício, sou técnico especialista da Humana Brasil, estou aqui para apresentar algumas aulas, videoaulas referentes a política pública de alimentação escolar, o PNAE, essa série de vídeos que a gente vai tratar sobre comercialização solidária. E a gente vai trabalhar hoje com a questão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Particularmente a elaboração de propostas. A apresentação está organizada da seguinte forma, a gente contextualiza o PNAE, apresenta a documentação necessária, tem um passo a passo, a gente no final vai mostrar a elaboração da proposta, documento, e ao final o espaço de dissidência e controle social de políticas públicas, que é o espaço de aglutinação dos sujeitos que fazem parte da economia solidária, da agricultura familiar, em espaços como sindicatos, associações, que são espaços para cobrar do poder público, a execução da política pública. Lembrando que o PNAE é um programa que ocorre articulando sociedade civil, Estado, e o Estado por si só tem o governo federal, a partir do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e aí tem, em âmbito municipal, as prefeituras municipais que fazem as chamadas públicas, para o atendimento à demanda dos estudantes nas escolas. Breve contextualização do PNAE. Então, o PNAE é o mais antigo programa do governo brasileiro na área de alimentação escolar e segurança alimentar e nutricional. É considerado os mais abrangentes do mundo, no que se refere ao atendimento universal às escolas e garantia do direito humano à alimentação adequada, saudável e sustentável. Ele é regido pela Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, e resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nº 26, de 2013. Atualmente, tem alguns valores de referência, que é repassado em termos de vinculação, para que os municípios e estados possam preparar as chamadas públicas. Claro que esses valores vão variando de acordo com o tempo. Aí tem variação infracionária. Tem todo esse processo que envolve a questão do tempo, enquanto o valorizador da relação de preço por cada produto. Mas aqui a gente tem uma base de valores por classificação, creche, pré-escola, escolas indígenas e quilombolas, ensino fundamental e médio, educação de jovens e adultos, ensino integral, programa de fomento às escolas de ensino médio e tempo integral, alunos que frequentam o atendimento educacional especializado no contraturno. Então, assim, vai variando também de acordo com a tipificação de modalidade de ensino. E também, obviamente, com o período de tempo que isso vai se passando. Qual é a documentação necessária? No geral, a organização em termos de associação e cooperativas, que a gente está falando de grupos formais, a gente sabe que na economia solidária também existem os grupos informais, que são grupos vinculados ou não a alguma organização formada por pessoas. Mas aqui a gente está falando de grupos formais. Então, a gente tem a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ, o extrato da DAP jurídica para associações e cooperativas emitidas nos últimos 60 dias. Então, a DAP tem que estar atualizada, é importante ressaltar isso. Isso é um processo que vai sendo feito, acompanhado cotidianamente pela organização, pelas entidades de apoio e fomento que prestam serviço de assessoria. Então, isso é preciso normalmente ter um processo organizativo para acompanhar e monitorar a DAP. A DAP é o principal documento para a política pública, de acesso a qualquer política pública em âmbito rural. Certo? É o documento de apedidão para o NAF. Um outro documento é a prova de regularidade com a Fazenda Federal relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou seja, as certidões negativas emitidas nos sites e nas possibilidades. E aí, normalmente, o contador, ou até mesmo a própria pessoa com CNPJ, tem uns sites que você procura no próprio Google, CND FGTS, CND Federal. E aí, já aparece o link da página, só que botar o CNPJ, botar o CAPTCHA do site, e entrar, e aí é gerada a sua CNB. Finalmente, a cópia do Estatuto e Atos de Posse da atual Diretoria. Então, a documentação tem que estar atualizada do empreendimento, né? E o projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Assim, a gente vai apresentar um bem geral, mas em cada lugar existe uma forma, né? O Estado, por exemplo, se for lançar um PNARI, vai ter o formato dele, né? Mas aí é uma bem geral. A gente tem aqui, por exemplo, nesse modelo de projeto de venda de gêneros alimentícios. Esse é o modelo do FNDE, né? Então, aqui a gente tem o nome do grupo, endereço, nome do representante legal, os dados bancários, nome do proponente, aí não precisa preencher, né? Fornecedores, aí, ó, grupos formais e informais. Aí você tem o nome, CPF, DAP física, número da agência, número da conta. Aí tem a entidade, né? Executora, que é no caso a prefeitura, poder público municipal. A relação de fornecedor e produto, com o nome do agricultor, produto, unidade, quantidade, preço, valor total. Isso é preenchido normalmente por algum membro da associação destacado para isso, certo? Aí a totalização dos produtos, né? No global. O que é interessante é que, nessa política pública, o empreendimento consiga agregar o máximo de agricultores possíveis, porque aí você tem a maior diversidade de produtos. Então, ele aí, com certeza, a associação, a cooperativa que vai estar participando, vai estar com uma quantidade muito grande de agricultores e, consequentemente, vai atender uma diversificação de mercado muito maior, né? E a necessidade também do cardápio, né? Dos estudantes nas escolas. O mecanismo de acompanhamento das entregas, né? Como é que vai ser o gerenciamento, o processo de logística, né? A característica do fornecedor, se for uma associação, uma cooperativa, descrever o histórico dela, né? E aí, a declaração de acordo com as condições estabelecidas, né? A assinatura do representante do grupo, do grupo informal, porque também a gente sabe que dentro da economia solidária da agricultura familiar existe, né? A figura do... As pessoas que fazem parte de grupos informais, então, normalmente não tem vínculo com alguma organização, mas aí precisa, de certa forma, ter, né? Nesse caso aqui, criar algum vínculo, né? Com alguma organização, alguma associação, alguma cooperativa próxima. Né? Aqui tem um modelo de chamada pública, né? Como é que funciona? É um editalzinho que é lançado, né? Normalmente isso é feito, construído coletivamente, né? Algumas prefeituras fazem uma reunião com os sindicatos, com os agricultores pra chamar, pra participar. Então, é uma coisa muito, muito intensa, muito construída coletivamente, depois que tem um processo de chamamento público, né? Que é feito pela prefeitura. E aqui tá o modelo, né? Vou aumentar um pouquinho aqui pra vocês perceberem. E tem o modelo, a quantidade, a descrição do produto, o preço unitário. Aí vai depender muito de lugar para lugar, né? Município pra município, Estado pra Estado. Às vezes, tem chamadas públicas que ele descreve minuciosamente o tipo de produto que tá precisando, né? E aí, geralmente, é feito dessa forma. Isso tem uma maneira bem reduzida, né? Uma forma bem reduzida, só a descrição breve de um produto, o valor unitário dele, pra aí, de certa forma, né? os agricultores se organizarem a sua produção, organizarem seus processos de gestão para poder acessar, né? E aí eu falo principalmente da questão da logística, da organização interna de cada um. Certo? Então, geral, em termos de organização de documentos, é esse o projeto de venda. É um documento bem simples, mas isso vai variar muito de lugar para lugar, né? Passo a passo, como é que funciona? Primeiro passo é o cardápio, que é feito normalmente por uma nutricionista, por alguém da Secretaria de Educação, né? Próximo às escolas, às diretorias das escolas, né? Aí é feita a chamada pública, às vezes, em determinado lugar, como eu tinha falado anteriormente. É feita uma reunião coletiva com os agricultores, com os sindicatos, as associações comunitárias, cooperativas, populares, para dialogar sobre essa questão da preparação, da chamada. Aí também estabelece também os preços de referência depois, no terceiro passo. Aí no quarto passo, ela bora os projetos de venda, deve ter um prazo provavelmente para que os agricultores vinculados ou não a alguma organização entreguem esses projetos de venda. Aí, possivelmente, dentro de uma órgão de uma secretaria de Estado, de município, né? Secretaria de Educação, tem o recebimento desses projetos de venda, seleciona. Aí, quando se faz a seleção, né? Possivelmente, a menor preço, ele segue a lei 8666, né? E a própria política pública também do PNAE, tem mecanismos para isso. assina um contrato e aí começa o processo de entrega, né? A entrega de venda vai de acordo também com a demanda das escolas, né? Aí é possível que seja semanalmente ou quinzenalmente, então vai depender muito de cada escola, da relação de pedidos também, que é feito geral. E aí tem o preenchimento do projeto de venda que eu já falei, né? Anteriormente. E aí, finalmente, nós temos os espaços de incidência e controle social. Por que a gente está dando destaque a esses espaços? Porque é onde de fato ocorre, né? Toda articulação, negociação, embate, né? Para que a política pública e a conquista social seja, de fato, construída e executada. Então, normalmente, o que acontece? Dentro da própria lei, né? A lei nacional que estabelece o Programa Nacional de Alimentação Escolar, você tem o mecanismo do Conselho de Alimentação Escolar. O conselho é formado, né? Um órgão corregiado de caráter fiscalizador, deliberativo e permanente, que presta assessoria, um órgão de assessoria, né? A municípios, estados, né? Recife Federal, e lá onde tem, por exemplo, funcionários de escola, O corpo técnico, representantes de pais de alunos, né? De sindicatos, do poder público. Então, espaço social, de controle social e de construção mesmo, né? De acompanhamento e monitoramento da política pública. Aí, como eu tinha comentado, né? anteriormente, já me antecipei, que são quem participam, poder executivo, trabalhadores da educação e alunos, né? Representantes da sociedade civil, representantes de pais e alunos. Então, esse é o espaço de controle da sociedade civil. E qual é a competência desse espaço, né? o Conselho de Alimentação Escolar, o famoso CAE. Monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar e cumprimento das desletrizes e objetivos do PNAE. Zerar pela qualidade dos alimentos, em especial, quanto às condições higiênicas. Zerar pela aceitabilidade dos cardápios oferecidos. Comunicar aos órgãos de controle qualquer irregularidade constatada na execução do programa. Realizar reuniões, inclusive específicas, para apreciação da apreciação de contas. Elaborar o regimento interno de funcionamento do próprio conselho, né? Não é um conselho que envolve muitas pessoas, então precisa ter um nível de organização, periodicidade das reuniões, saída e entrada de membros. Então, tudo isso precisa estar regimentado, né? E, finalmente, elaborar o plano de ação que é, basicamente, é o que, quem, quando, onde, como, né? os responsáveis da execução, e aí é uma forma de planejar, monitorar e avaliar, né? O funcionamento desse espaço de controle social. Então, é isso, pessoal. Finalmente, a gente encerra. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos voltar com outros temas relacionados à comercialização. Esse foi o primeiro, que é o PNAE. e é uma política pública que, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? É essencial que os empreendimentos, né? Que os agricultores familiares acessem, que busquem, que controlem, que façam, efetivamente, a cobrança para que o gestor municipal efetive processos de lançamento de editais, né? É importantíssimo. é uma possibilidade de geração de renda e também de a gente manter a seguridade alimentar, né? Alimentação saudável e uma perspectiva de sustentabilidade e valorização da agricultura familiar. Extremamente importante. Então, é isso, gente. Até logo. A gente se vê em outro momento. Forte abraço. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo, que está assistindo. Também quero agradecer o especialista Marcos Fabrício e a todos. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.